Música 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 Como é que está aí de volta? Um pra cima para Verona Pavelama, com certeza, vamos estar lá presentes. Pavelama. Pavelama, é muita lama, né? E tem que filmar nós aí, Sombra, que depois tem cachê, né? Tem cachê? É. O carinha do Suzuki Branco aqui, ele não vai para nós, porque já vendeu o Suzuki. Suzuki Branco, motor de pala. É, vendeu, e aí? Vendeu, aí, aí. Tu tem que filmar nós, que vamos dobrar o cachê do homem lá, né? 200, né, Sombra? 200 para fazer o ataque para nós, né? 200? 200. Ele pagou 200, tem que pagar mais? 300, então. Vai aí, ó, fecha nos 300, tem que filmar nós exclusivamente, né? Você tem que passar no bairro? Mas com certeza, Pavelama, vamos passar na lama. Vamos lá, então. Tantri!